Esses sentimentos são sinceros, de vingança, de reconciliação, de tudo, tá ligado? É massa pra jogar isso de uma forma artística. Não, eu só tava atrás de uma conexão genuína. Uma parada aqui comigo, mano, quando a minha energia sente que tem alguma coisa estranha, ela se fecha. Não deixa eu fazer as coisas até que eu quero fazer. E agora a gente chegou num momento que a gente vai passar a mensagem que a gente quer fazer a coisa da maneira que a gente quer. O bagulho já tá, tipo, arrepio a toda hora. Todo mundo aprendeu muita coisa e agora é a hora. Os cara tá tudo pra fazer de alma e coração. Vai mostrar pra rapaziada como a vingança passa de mão em mão e no fim ela nunca compensa. E é só assim que a gente inspira a rapaziada através da arte mesmo pra entender as coisas que a gente quer passar. Eu sei que você tá prestando atenção nisso aqui. A gente tem trabalhado muito, mano. A gente tem entregue muito, máximo de nós, tá ligado? A coisa começou a fluir. É isso dentro da música. Eu vejo até maior, assim, sabe? Tipo, a maneira como você conversa com as pessoas, quem que tá do seu lado, o que você quer manter. Porra, eu tô me sentindo mais feliz e à vontade comigo e com as pessoas ao meu lado do que nunca. Vocês tem noção, rapaziada, que esse moleque fez na cidade dele, mano? Esse moleque é uma inspiração pra todo mundo que sai de lá, mano. Trazer a essência da área dele, através da música, a essência dele. Conheci seu trabalho recentemente por causa da minha filha. Também faço um rap. Obrigado pela aula, mano. Pô, obrigado a você, mano. Falar pra você como velha escola, tá ligado, irmão? Sou membro da família chamada RZ, ó. Os caras falam assim, ah, nova escola. Você deu aula. Você destravou o modo grana que a velha escola precisava aprender. Você e vários outros aí, nova geração. Você está dando mais aula que muito nego velho aí que tá passando vergonha, entendeu? Porra, gratidão. Obrigado, cara. Gratidão, mano. E era pra ser esse momento, cara. Agora é o momento dessa música, essa raístra lá, passar uma mensagem pro menorzinho aí.